Empresa polêmica, a Cogna é um conglomerado de faculdades e universidades do Brasil, está tentando ir para o digital com muita dificuldade, tem aquela carga do modelo de ensino tradicional. Acabou a mamata do FIES e aí, com isso, os estudantes acabam vindo menos. Então, com a pandemia ainda, houve o fechamento e aí ela sofreu muito com os prejuízos. A questão é se ela vai conseguir acompanhar essas mudanças tecnológicas, romper com esse modelo tradicional de ensino que ninguém aguenta mais.